Velho, o pinete acabou de chegar e eu já descobri dois bugs E dessa vez esses bugs funcionam, tá? Porque o pessoal tá reclamando aí que não tava funcionando, tá? Então, mano, ó, são dois bugs, antes de mais nada, são dois bugs, tá? Um deles é muito ruim, tipo, é ruim porque, tipo, ele prejudica, ele não ajuda E o outro, ele realmente ajuda muito, velho, ele ajuda demais E todo mundo aí que tem o haki vai estar podendo testar esse bug E eu peço desculpa pra vocês que eu tô gravando esse vídeo muito cedo Mas ao mesmo tempo muito tarde, é 6, 7 da manhã, só que eu não dormi Então isso é um problema, é realmente um problema Enfim, antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir isso aqui pra vocês Que no caso é o like, então, deixa aí o seu like e se inscreve Que já vai estar me ajudando demais demais mesmo Então, deixa aí e, velho, como eu disse, eu, na verdade eu não disse É que eu tô meio doido aqui, tá? Mas eu não peguei nada hoje, nem ontem no caso, né? Olha o tanto que eu formei, eu formei, tipo, muito, muito, muito pouco Eu formei praticamente nada, então eu não consegui pegar também nada, velho A única coisa que eu peguei aqui foi frutas, eu peguei bastante fruta Olha o tanto de fênix que eu tenho Eu peguei mais umas 2, 3 fênix Dark, eu não peguei nenhuma Não peguei nenhuma Buda Também não peguei nenhuma Gravit, se eu não me engano E também eu não peguei, deixa eu ver Uma OP, eu não peguei nenhuma OP, velho OP, assim, ó Eu não peguei, mano, nunca peguei uma OP no jogo inteiro Eu nem quero pegar, eu tô com raiva nessa fruta Eu, literalmente, tô com muita raiva nessa fruta Porque ela não vem nem na raid, né? Mas, vou mostrar aqui o intuito do vídeo Que não é isso, o intuito do vídeo é os bugs Nós saber qual fruta eu peguei e qual não peguei, né? Ah, falando em fruta que eu peguei e não peguei Que tem a ver com o vídeo É a Mochi, velho Aqui, ó, a Mochi Como é que é a Mochi? Olha, eu peguei duas Mochi, velho E eu lembro que quando ela foi lançada Eu fiquei, tipo, uma ou duas, mano Eu era inteira farmando Katakuri pra ver se eu dropava, velho E, tipo, não via, tá ligado? Então, é muito bom isso Tá muito bom mesmo E, falando nisso Eu vou tá resetando aqui a minha fruta Porque um dos bugs a gente vai precisar da fruta aí Do Katakuri Enquanto eu tô me resetando aqui Eu vou tá falando pra vocês O primeiro bug aqui É o que vai prejudicar muita gente Prejudicou Mas, tipo, não afeta também o jogo É meio que um troll É meio que um troll mesmo Bom, basicamente Pra quem não tá ligado aí O jogo atualizou Veio o Haki do Rei E o Haki do Rei Ele veio aí Pra as primeiras dez pessoas Que entrarem Do jogo Ele veio de graça Porque, pra quem não sabe Você vem aqui, ó Você vem aqui em BL E desce aqui um pouquinho Tá, ele não tá aqui Eu acho Ele não tá aqui Mas, se você vier aqui Você vai ter o Haki aí do Rei pra comprar Ou seja, eu tô falando aqui Do site do jogo, né Do link do jogo Que, no caso, é o One Piece of Game Que é 2200 subluxos aqui do Rei Se você não quiser fazer a quest Que é 0,05% de chance O pessoal me corrigiu, mano O pessoal me corrigiu muito ontem Eu tinha falado que era 0,5% É 0,05% de chance, mano Sem noção que é isso É praticamente impossível, mano É impossível Pegar esse aqui do Rei E um dia, mano Não é possível, mano Não é possível Se eu ver um cara com o Haki do Rei Sem ser comprado Eu vou bater palma pra esse cara, velho Que esse cara é muito sortudo, velho É muito sortudo Já pode apostar na minha gacena, mano Mas, bom O bug O que que tava acontecendo? Aqui, ó Onde tá o cadeirinho aqui Do Haki do Rei Ele não tava com esse cadeado E o pessoal não tava conseguindo usar Porém Eu acho que isso já foi roubado O pessoal não chegou a esclarecer Lá no squad deles Porém, realmente Foi um erro aí Por causa daquelas 10 pessoas Que iriam ganhar aí O Haki do Rei Grátis Quando entrasse no jogo No caso As 10 primeiras Então acabou bugando Pro pessoal que entrou E, mano Eles tiraram, né, velho Eles não vão deixar liberado assim Mas pra você resolver isso, mano Esse bugzinho aí É... Você vai ter que fazer o que? Você vai ter que pegar o Haki do Rei É basicamente isso Senão você não vai ir arrumar ele Porque Senão você não vai conseguir usar, no caso, né Porque Arrubar não vai ter como arrumar, né Você vai sempre ficar com a parada Habilitada É só se os caras resolver Arrubar assim Do nada Simplesmente Do nada Que é uma coisa que eu acho muito improvável De se acontecer Então É isso Vou comer aqui Vou comer aqui a bote Porque o próximo bug É com a bote Então eu preciso comer ela aqui E, bom Pra esse segundo bug Como eu disse Você vai precisar da bote E você vai precisar ter Deixa eu ver aqui Exatamente 50 Deixa eu ver É Você vai precisar ter 50 pontos em estabilidade Coisa que não é muito difícil De você se ter Só se entrar no jogo Dar um soco assim Ou só se entrar no jogo mesmo Você já tem esse ataque Liberado Da bote, velho E, bom O que você vai precisar fazer também Você vai precisar ir lá no segundo mundo Talvez eu chegar lá E, ok Acho que vai demorar um pouquinho Vou chegar lá Porque eu Eu não tô Com o meu barco Nem com a light Eu tô com a bote Então Vai demorar um pouquinho Mas você vai ter que ir lá No segundo mundo Tá, a gente vai precisar também Ir lá na ilha de zoo Que é aqui na frente Então Deixa eu apertar aqui no menu E spawnar o meu barco Pra gente ir um pouquinho Mais rápido E eu vou usar aqui Meu black lag Também Droga Consegui usar o black lag Beleza Deixa eu comprar aqui No meu barco A gente precisa ir urgentemente Pra ser de zoo Que fica aqui pertinho E a gente precisa Ir lá Exatamente Porque tem um NPC Que vai ajudar a gente A fazer esse bug No caso É um NPC Ah, vou mostrar quando eu estiver na ilha Não vou falar agora não Vocês vão ter que ver Vocês vão ter que ver Espera só um pouquinho aí Mano, tamo chegando Eu morri aqui na água Não sei o que tá acontecendo agora Aqui no jogo Que quando você cai na água Você tá morrendo direto, mano Não tem mais aquele dano Que a gente leva Caraca Nossa, já sei Mano, eu pensei Eu pensei no título dividido Ok Beleza Enfim Esse vai ter que vir nesse NPC aqui Que é o O treinador aí Do Hacker Warp de observação E você vai pegar o Hacker Warp de observação V2 Pra fazer esse bug Se você não tem Mano Você não vai conseguir fazer o bug É basicamente isso Mas não é algo tão bom assim Mas é algo bom ao mesmo tempo Porque tipo Você vai ficar mais rápido Que o voo da light E o voo da light É literalmente O mais rápido Do jogo Né, mano Não tem como Ser mais rápido Que o voo da light Porém com esse bug Tem Então Aí vocês vão curtir Bom Você vai ter que ativar O seu Hacker Warp de observação E ativar a rosquinha Ao mesmo tempo Na verdade Você vai ativar a rosquinha E depois aqui na observação Não Mito, mito Aqui na observação E depois sim A rosquinha E você já vem Muito mais rápido Se a rosquinha É muito rápido Assim Nessa velocidade Se você usar o Hacker de observação Pra quem não tá ligado Você ganha speed Usando o Hacker de observação Você ganha speed Só de usar o Hacker de observação V2 Então Vai te deixar Muito rápido E pra quem não tá ligado Também Esse negócio aqui da bot Ele funciona Como se fosse Um negócio da sua velocidade Tá ligado Como se fosse uma pessoa mesmo Andando Como se aqui fosse um boneco E se tu Tipo Apertar Ctrl Vai acelerar Se você apertar Ctrl De novo Vai desacelerar Entendeu Então ó Apertei Ctrl Tô andando mais rápido Depois desapertei E eu ando mais devagar É mais ou menos isso Entendeu Então Velho Presta atenção aí Bonitinho Nas paradas aí Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Fazer certinho Esse bug E vai conseguir Virar um flash Literalmente Quer dizer Uma rosquinha Muito rápida Aqui no game Muito rápida mesmo Isso é bom Pra combate também Eu diria Pra PVP No caso Tô falando Obviamente Mas Vou ativar aqui a rosquinha E vou mudar aqui Os poderes Putz Só porque Puxa Ah tá Achei que o Buzz Cut Não tinha ido Caraca Eu já tava Ficando maluco Mas mano Vou ter que encerrar O vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve Eu sei que ficou um pouquinho corrido Mas mano Tô tentando me esforçar aqui Pra vocês E o vídeo das 6 horas Vai sair 3 vezes Mais editado Do que isso Então Se inscreve aí E passa o vídeo das 6 horas Pra vocês verem Como vai ficar esse vídeo Então é nóis Valeu Falou Fui